O que é que me emocione, me diga errado Eu te acusar de como estar apaixonado Se for só isso, logo faz ele passar Rode logo no telefone, será você O que estiver fazendo, eu pare de fazer E se fita, pois, dentro, sem o que ligar Arraigar, desculpa, traste, não curar E por mais, eu não consigo evitar Porque eu só me vou pensar E assim, você não sai da minha cabeça mais Eu só me vou acordar, sonhar Me imagina Às vezes penso, eu sou impossível Uma ilusão, um perigo Será? Deus vai me dar em oração As portas do seu coração E se abri-se em Deus, se encontra a verdade E que seja feita a vontade de Deus Se que quiser, então Não importa como hoje mandou Seu coração A nova espécie especial Durante o sol de Ana Moraes A nova espécie de patrocinadores, parceiros Levança, muito obrigada Spring Rock Infusions Açaí é tacatista Petrox Zato e Veres Contorno Vanes e Carlos Livelo Todos os nossos colaboradores Muito, muito, muito obrigada Que Deus admissão em vocês O trabalho foi lindo Mas assim, minha vitória Foi a loucura que eu senti E quanta coisa aconteceu e foi dita Qual que eu tinha encontrado em câmera triste Coisas que me daram para trás Coisas que você nem lembra, pai Ai, eu guardo tudo aqui no meu peito E tá no tempo estudando o teu jeito Tá no tempo externo de uma chance Eu só me engano com esse novo prazer E vou amar E eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você É sem querer Você não sabe a minha cabeça mais Eu só vivo a voltada Sonhar Imaginar As vezes eu não sonho impossível É um país tão terrível Eu só vim de tanto em coração As notas do seu coração Se abrissem Pra eu te conquistar E quem sempre já fez a vontade de ter Se Ele quiser 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 Se Ele quiser